Olá, alunos do quarto ano! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas. Na última aula, falamos um pouquinho sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são justamente aquelas que apresentam apenas um aspecto, ou seja, uma fase. E misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de um aspecto, ou seja, mais de uma fase. Então, diante das misturas homogêneas e heterogêneas que vimos antes, nós vamos agora enfatizar um pouquinho sobre os tipos de misturas e a sua separação, certo? Então, vamos iniciar aí com catação. Então, a professora do quarto ano resolveu propor para a turma que elas observassem alguns tipos de mistura, certo? Então, a proposta seria elas observarem, onde ela diz o seguinte... Hoje eu tenho um problema bem difícil para resolver. Vocês aceitam o desafio? Então, a proposta era justamente a observação e o desafio de separar as misturas que os alunos estavam vendo. Então, temos aí apenas misturas de sólido e sólido. Só que na catação, não acontece apenas misturas de sólido e sólido. Pode ocorrer também misturas de sólido e líquido, certo? Então, vamos enfatizar um pouquinho o que estamos vendo agora. Na primeira situação, temos açúcar mais feijão. Na segunda, pedrinhas e feijão. Terceira, areia e macarrão. E na quarta, sal e milho. Então, nessas quatro misturas, nós podemos observar que elas apresentam dois aspectos, cada mistura. Então, apresentando dois aspectos, temos aí misturas heterogêneas. Para separar essas misturas, o que vocês fariam? Eu tenho certeza que vocês pegariam uma pinça com a mão mesmo ou com outro objeto para auxiliar vocês. Vocês iriam tentar catar uma substância ou outra. Que a separação é justamente você tentar isolar uma substância ou mais que você queira separar de outra. Certo? Então, esse isolamento é justamente a separação. Então, utilizando qualquer objeto ou até as mãos, vocês com certeza iriam tentar catar. Então, quando eu tento catar uma substância diante de outra, eu tenho o processo de catação. Certo? Ou seja, utilizando a mão ou outro objeto para lhe auxiliar. Contanto que você esteja tentando separar, ou seja, esteja tentando isolar uma substância da outra. Então, quando eu realizo esse processo, eu tenho o processo de catação. Certo? Então, vamos aí para o próximo processo de evaporação. Temos aí um diálogo entre as crianças, onde diz o seguinte. Se eu colocar água neste recipiente até dissolver o sal, fica muito mais fácil separar o milho. Isso não resolveria. O sal iria embora com a água e não poderíamos utilizá-lo nas novas misturas. Água mais sal seria uma outra mistura, como a água do mar. Então, vamos guardar a água com sal e descobrir como separar esse tipo de mistura. Oba! Precisamos fazer novos experimentos. Então, aí a proposta inicial seria o quê? Adicionar água para que pudesse separar o milho. Só que nessa situação, como foi proposto aí, o sal iria embora junto com a água. Então, essa separação não iria dar certo. Componentes iriam ser perdidos. Então, nesse processo aí, a evaporação seria, aconteceria com sucesso. A água poderia evaporar em meio ao milho, poderia acontecer. Só que haveria a perda de substâncias. Não é isso? De acordo com o tempo, sim, ele teria duas opções. Ele poderia adicionar água, esperar algum tempo para que, de acordo com a temperatura, a água evaporasse e deixasse apenas o milho e o sal. Só que, diante desse processo, ele iria continuar com a mistura do milho e do sal. Só que ele poderia também tentar derramar a água. Só que junto com a água, o sal poderia ir embora também. E ficaria apenas o milho. Então, esse tipo de separação que ele está tentando fazer, não iria ter sucesso com isso. Então, vamos entender um pouquinho do processo de evaporação. Certo? Vamos aí enfatizar um pouquinho sobre a questão das salinas. Salina é justamente o local onde há a produção do sal marinho. Como é que acontece? Como separar o sal da água? Enfatizando a questão onde o menino propôs, da situação de misturar a água, como eu havia dito, essa água poderia evaporar. De que forma essa água poderia evaporar? É como acontece nas salinas. A água é colocada em grandes locais e, de acordo com a temperatura, essa água vai evaporar. Quando ela evapora, ela não leva consigo o sal. O sal é retido e a água evapora. De acordo com o nível de temperatura, essa evaporação, ela acontece de forma lenta ou rápida. Quanto mais temperatura eu tiver, o processo de evaporação, ele vai acontecer mais rápido. A evaporação vai ter mais sucesso para acontecer. Então, como vocês estão vendo nessa imagem aí, a situação que temos é a água evaporou e ficou apenas o sal. Quando acontece esse processo de evaporação, vocês poderiam dizer, ah, mas a água que sobe, nós sabemos que ela vai dar origem às chuvas. Só que essa água que vai subir, ela não vai subir salgada. Por quê? Porque ela deixou o sal que ela tinha, onde vocês estão vendo aí. Então, o que subiu foi apenas a água. Então, houve uma separação. Separação de verdade. A água não subiu salgada. Sendo assim, a água das chuvas seriam salgadas. Mas elas não são. Por quê? Porque quando há esse processo de evaporação, há realmente a separação entre o sal e a água. Certo? No caso das salinas que eu estou enfatizando aí. Só que o processo de evaporação, ele pode acontecer com diversos tipos de substância. Sendo que eu tenho a temperatura como um centro para que isso aconteça de forma lenta ou de forma rápida. Quanto mais temperatura, a evaporação acontece de forma mais rápida, como eu já havia enfatizado. Certo? Agora, as salinas, elas são localizadas majoritariamente, em sua maioria, nas regiões norte e nordeste. Agora, por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho aí, essa situação. Onde temos aí um gráfico mostrando as temperaturas máximas e mínimas das regiões do Rio Grande do Norte e São Paulo. Estamos enfatizando aí dois estados. Onde nós vamos observar as temperaturas. Se vocês analisarem essa parte azul, que está enfatizando o Rio Grande do Norte. As temperaturas são apresentadas de forma mais elevada. Isso explica por que a maioria das salinas estão localizadas no norte e no nordeste. Por que? O nível de temperatura nesses locais são bem maiores do que em outros lugares. Então, isso explica um pouquinho o processo de evaporação que ocorre nessas salinas. E de forma mais rápida, porque a temperatura é maior. Não é verdade? Vamos falar um pouquinho agora sobre filtração. Então, a professora disse o seguinte. Observem estas misturas. Em qual delas a filtração seria uma opção para realizar a separação dos componentes? Temos aí água e areia e água e pó de café. Eu poderia realizar a filtração? Poderia. Filtração é justamente um processo onde, utilizando um filtro, esse filtro vai reter a parte sólida e deixar escorrer a parte líquida. Então, sendo assim, houve uma separação de sólido e líquido através de um recipiente onde retém aquilo que precisa separar. No caso, ele retém a parte sólida e deixa escorrer a parte líquida. Agora, se eu analisar aí, temos duas situações de sólido e líquido. Sendo assim, eu posso usar o processo de filtração nas duas situações, não é verdade? Vamos falar agora um pouquinho sobre decantação. Temos aí um pouquinho sobre a questão da estação de tratamento de água. para tratar a água que é retirada para que possamos consumir ela de forma adequada. As águas que são retiradas, as águas doces, não é isso? Que são retiradas dos rios, elas são colocadas em represas. Temos aí um espaço amplo onde vocês vão compreender o processo de decantação justamente com esse exemplo. Temos aí um espaço grande onde a água é colocada nesse espaço e em mais ou menos uma hora e meia toda a parte sólida que tinha nessa água vai ser acumulado no fundo. Esse processo aí onde vocês podem observar aí do lado temos aí a água barrenta que é o processo onde pode que vocês podem comparar com a água quando ela chega aí nesse espaço nesse espaço amplo que vocês estão vendo ela chega dessa forma, ela chega barrenta. Após um tempo de repouso que é em mais ou menos uma hora e meia após um tempo de repouso vai acontecer o quê? A parte do barro ela vai descer. Isso está associado à densidade. Certamente o barro ele é mais denso, mais pesado que a água. Então o barro ele vai descer. Quando o barro ele desce grandes pás arrastam todo o lodo que fica embaixo no processo de decantação nesse processo de repouso onde embaixo vamos ter muito lodo essas pás vão arrastar e essa água aí passando pelo processo de tratamento ela ainda não está própria para o consumo. Ela precisa passar ainda por um processo de filtração e após esse processo de filtração são adicionadas novas substâncias para que a água fique própria para o consumo. O que eu quero que vocês entendam aí é que no processo de decantação a água ela vai ficar em repouso e após esse período de repouso de acordo com a densidade as substâncias mais densas elas vão ser levadas para baixo. A partir daí eu vou poder observar que a separação ela vai poder ocorrer. Não é isso? Então vamos à próxima situação. Vamos analisar um pouquinho do que aprendemos. Temos aí quatro tipos de técnicas utilizadas para fazer a separação de algumas substâncias. Na primeira situação temos aí um filtro onde vocês já podem associar aí com o processo de filtração. Esse filtro ele tem uma ferramenta onde ao colocar a água nessa parte de cima ela tem uma ferramenta porosa onde essa ferramenta ela vai reter toda a parte sólida e deixar escorrer apenas a parte líquida. Então fica bem claro aí que eu tenho um processo de filtração. Então temos aí na segunda situação água e bolinhas de gude. Nessa situação aí eu não preciso utilizar um processo mais elaborado eu simplesmente posso catar as bolinhas de gude e separar ela da água. Então aí eu tenho um processo de catação. Não é verdade? Aí temos roupas colocadas no varal. De início elas estavam molhadas. Com a ação do vento com a ação da temperatura a água evaporou. Então houve uma separação. não é isso? Entre a roupa e a água a água que se tornou vapor e subiu dando origem às chuvas e assim por diante. Não é assim que acontece? Então aí nessa questão das roupas eu tenho um processo de evaporação. E na última situação eu tenho água e óleo. Se eu tentar misturar água e óleo como eu já vi enfatizado na aula anterior eles não vão misturar. Só que vão ficar meio que dando pra ver mas o óleo meio que disperso na água. Só que após o período de repouso o óleo ele vai ficar na parte de cima porque como eu disse de acordo com a densidade as substâncias vão se separar. Então aí eu tenho um processo de decantação na última situação. Não é isso? Então espero que tenha ficado claro. Nós temos aí atividades propostas no módulo das páginas 47 a 62 e também continuamos com as atividades no sistema no porta-arquivos. Então prestem muita atenção em tudo que está sendo proposto pra vocês nas atividades. Realizem tudo com muito sucesso. Tchau, tchau e até a próxima aula. Olá, gente! Sou a professora Juscelene para mais uma aula de robótica, ok? Agora nós vamos fazer uma aula voltada para os alunos do quarto ano, ok? Nós vamos fazer tipo um spinner à moda antiga. É um brinquedinho que ele gira conforme o nosso movimento, tá ok? Pra esse brinquedo nós vamos precisar de alguns materiais, não é? Então nós vamos precisar de papelão, tá? E eu usei essa lata aqui pra tirar o fundo aqui como modelo aqui formando um círculo, tá certo? Então nós vamos precisar de um círculo e eu tirei com base na minha lata que eu tinha aqui pra ficar bem redondinho, pra ficar bem certinho, tá certo? E eu vou fazer dois círculos também aqui do mesmo tamanho aqui na minha folha de xamex. Então eu vou fazer duas vezes o mesmo tamanho. Só que os meus círculos ficaram assim, ó, bem coloridos porque eu desenhei, tá certo? Eu desenhei e pintei. Usei a minha canetinha, meu hidrocô pra cobrir e os giz de cera, tá? Do meu filho pra colorir, ok? Então aí ficou desse jeito aqui, ó, bem colorido. E aí a gente vai usar também barbante, tesoura. Nós vamos utilizar, usamos o lápis, né, pra fazer o desenho e a gente vai precisar da pontinha do lápis também pra fazer dois furinhos aqui no círculo, tá? Cuidado na hora de furar. Se tiver dificuldade pra furar com o lápis, pede pro papai pra fazer ou a mamãe pra fazer os furinhos, tá certo? Vamos então dar início ao nosso brinquedo, tá? Depois que a gente recortou os moldes redondos, esse no papelão e dois do mesmo tamanho do papelão nos xamex e coloriu, ficou bem bonito assim, a gente vai colar, ok? Vai usar cola de isopor. Deixa eu só abrir aqui a minha cola, ela abriu demais. Nós vamos passar a cola, tá? Deixa eu colocar aqui um pouquinho, espalhar a cola e vamos colar aqui. Ó, já colei um lado, agora eu vou colar o outro do mesmo tamanho, né? Tem que ser do mesmo tamanho. Então, aqui passei, espalhei, bem direitinho aqui nas laterais, nas bordas, pronto, agora vamos colar. Colei o outro lado, olha só, um lado coração, um lado estrela. Agora, nós vamos fazer dois furinhos aqui no centro, tá? Então, nós vamos pegar o lápis e vamos fazer um furinho. Fiz um furinho, vou fazer outro furinho. Pronto, fiz outro furinho. Agora, nós vamos passar, ó, um pertinho do outro, tá certo? Um bem pertinho do outro. Agora, nós vamos passar o nosso barbante, tá? Nós vamos passar o barbante aqui, olha só como nós vamos passar o barbante, peraí, que ele não quer ir. Vamos usar o lápis pra ajudar. Agora vai. Ó, passou. Nós vamos deixar um espaço aqui e vamos voltar, tá? voltar pelo outro buraquinho aqui. Passamos por um, voltamos pelo outro. Aqui, ó. Ó, fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? E aí, nós vamos ter que deixar espaço desse lado e espaço desse outro aqui. vamos soltar aqui mais o barbante e vamos recortar. Tá? Ó, vai ter que ficar mais ou menos assim, tá? E aqui a gente vai dar um nó na ponta pra não soltar. Tá? Vamos dar um nó aqui na pontinha pra não soltar. depois que ele ficou aqui, ó, aí a gente vai girar o nosso brinquedo. Ó, vai fazer essa, gira, gira, e aí você puxa ou volta e puxa. Ó, você tem que comprimir ou alongar os braços, aí ele vai girando. Você dá uma voltinha até ele girar, enrolar o barbante, e aí você solta ou você puxa, aí você solta e você puxa. E ele vai girando, tá? Bem legal, né? Ó, como gira e as cores ficam bem, ó, bem legal, né? Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, tá? É um jogo bem legal e divertido, de muito tempo atrás, eu brinquei muito disso, tá, gente? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de robótica, saudades. Beijo! Vamos lá.